Música Véspera de Pesach, você sabe qual é a mitzvah principal na noite de Pesach? Explicam nossos sábios, Nehigadetá Lebencha, você contar para seus filhos para as próximas gerações sobre a saída do Egito e todos os milagres e maravilhas que aconteceram nessa noite para a Amisrael. Contam uma história que aconteceu na época do campo de concentração, uma das épocas mais difíceis para a Amisrael. Um grande rabino, o rabino Avraham Shapiro, estava lá no campo de concentração uma semana antes da festa de Pesach. Ele começou a se preocupar como vai fazer para comer a matzah, fazer essa grande mitzvah de comer a matzah na noite de Pesach. O rabino teve uma ideia, falou com um general nazista, Por favor, durante uma semana, não precisa mais me dar aquele pedaço de pão que você me dá todo dia no café da manhã. Você pode economizar. Com a condição que você me deixa entrar na cozinha, não precisa me dar um centavo, não precisa me dar nada. Só me deixa entrar na cozinha e eu vou fazer o meu próprio pão para a gente poder aqui se sustentar. O general nazista concordou. Para ele valia a pena economicamente, ele economizar esse pedaço de pão todo dia. E durante uma semana, o rabino entrava na cozinha e ele conseguia preparar as matzot para a festa de Pesach. Até que chegou na véspera de Pesach. E de repente, no meio que ele estava lá na cozinha, já preparando todas as matzot, entra o general nazista e começam a bater neles e falando Vocês pensam que vocês estão em Jerusalém? Aqui vocês não vão cumprir Pesach. Aqui vocês estão no campo de concentração e é proibido. Vocês não vão cumprir essa mitzvah de comer matzah no Pesach. E eles começaram a quebrar todas as matzot que eles haviam feito. Bateram neles. Pesach já estava se aproximando e eles ficaram sem matzah. Pelo menos nem para a noite do ceder de Pesach. Alguns eudim, alguns judeus, se reuniram na noite do ceder de Pesach. Em volta de uma mesa. Eles já não tinham agadá, não tinham vinho para beber os quatro copos de vinho. Não tinham matzah para comer. Pelo menos eles começavam a lembrar tudo aquilo que seus pais contavam na noite de Pesach. E eles começaram a falar um pouquinho da agadá que eles lembravam. Contar um pouco da história de Pesach. Até que chegou na hora. Motzi matzah. Temos que comer a matzah. E um olha para a cara do outro. Justo esse ano, nós pensamos que iríamos fazer essa mitzvah de comer matzah. Mas tudo aquilo que aconteceu, a gente ficou sem nenhuma matzah. Até que o rabino fala, olha, eu tenho uma surpresa. Mas vamos falar bem baixinho para ninguém escutar. No meio da confusão, na véspera de Pesach. Quando os nazistas entraram na cozinha e começaram a quebrar todas as matzot. Eu consegui salvar um pedacinho de matzah. Coloquei dentro do meu bolso. Então está aqui comigo esse pedacinho de matzah. Vamos escolher dessa mesa uma pessoa. E vai comer esse pedacinho de matzah. E vai tirar todo mundo de obrigação. Vai fazer kavanah, vai fazer a intenção. De tirar todo mundo de obrigação da mitzvah de comer a matzah. Todo mundo olha para o rabino. Se você conseguiu esse pedaço de matzah. Se você se esforçou. Se você apanhou, inclusive, para conseguir esse pedacinho de matzah. Ninguém melhor do que você para comer esse pedaço de matzah. E tirar todo mundo de obrigação dessa mitzvah. O rabino já ia realmente fazer a brachá e comer esse pedaço de matzah. Quando de repente levanta uma mulher judia. E fala, rabino, dá licença, com todo respeito. Mas eu acho que tem nessa mesa alguém mais importante do que o senhor. Para comer esse pedaço de matzah. Todo mundo olha para a mulher. Acha estranho. Alguém mais importante do que o rabino. Com todo o esforço que ele fez. Para comer a matzah. E a mulher fala e começa a se explicar. Sim, rabino. Existe alguém mais importante do que você para comer esse pedaço de matzah. É meu filho. De 10 anos de idade. Está aqui na mesa com a gente. Ele deve comer esse pedaço de matzah. Porque a gente acredita. Que futuramente vamos sair desse campo de concentração. E essa criança. Vai poder construir uma família. Judaica. E vai passar essa mitzvah de comer a matzah para os seus filhos. Ele vai lembrar dessa matzah que ele comeu. E vai conseguir passar isso adiante. O rabino quando ouviu isso. Falou. Realmente essa mulher está certa. Já que a mitzvah de Pesach é verigadetar e bencha. A gente contar para os nossos filhos. A gente passar isso adiante. Vamos deixar essa criança comer a matzah. E sem dúvida. Ele vai passar isso adiante para os seus filhos e netos. E vamos continuar com essa mitzvah. Por várias e várias gerações. Esse é o segredo de Amisrael. Poder passar as mitzvot. Não somente ficar para a gente. Mas poder transmitir. Para o nosso próximo. Para os nossos filhos. Netos. Para a nossa família. Para os nossos amigos. Poder contar sobre a saída do Egito. E os milagres que aconteceram na saída do Egito. Poder transmitir. Se preocupar que mais uma pessoa vai cumprir a mitzvah de comer a matzah no Pesach. Essa é uma das maiores mitzvot. Nós hoje em dia. O que mais queremos. É poder trazer. Jovens. Criança. Uma nova geração. Para a nossa sinagoga. Por isso. Esperamos todos vocês. No Pesach. Aqui no Templo Sidon. Pesach. Cacherve Samer. E que em mérito dessa grande mitzvah. Possamos já. Ainda esse Pesach. Poder passar. Com Jerusalém reconstruída. E a reconstrução do terceiro veitamigdás. Em breve nossos dias. Amém. Amém.